Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Suada pra você, uma mensagem que vai renovar a sua esperança pra que você creia que essa crise vai passar e que você vai vencer todos os desafios que surgirem na sua vida, tá bom? E ao final, nós vamos fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você Deus sonha muito mais, os caminhos do senhor são muito mais elevados e ele tem prazer em responder as suas orações, por isso que nós vamos orar agora, tá bom? Fecha os seus olhos e vamos falar com o pai. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco diante de ti nesta manhã para te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando comigo, meu pai, quantos aí, meu pai, já estão orando há tanto tempo junto comigo, eles estão esperançosos, confiantes que o senhor está trabalhando em nosso favor. Ô meu pai, muito obrigado por esse dia que está começando, que seja um dia abençoado, cheio da tua glória e meu pai, eu quero te pedir que o senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente não seja levado pelos problemas, para que as preocupações não roubem a nossa paz. Senhor, muitos agora estão passando por uma crise tremenda, essas pessoas estão sofrendo no casamento, na área das finanças, sofrendo porque não conseguem sentir paz, mesmo conhecendo a tua palavra. Ô Jesus, o senhor disse que nós devemos nos achegar a ti com confiança e que nós que estamos sobrecarregados, cansados, podemos nos abrigar no teu cuidado, receber do teu cuidado, do teu amor, da tua presença, por isso o senhor derrama da tua presença sobre nós, meu pai, que o senhor possa tirar o medo do nosso coração, senhor, nós temos medo de perder tudo, medo de passar fome, medo de ser desamparado, de não ter ninguém ao nosso lado, senhor, tira esses medos da nossa vida, pai, e nos dê um coração cheio de fé, de esperança, que a gente não venha olhar pra crise como um castigo, mas como uma disciplina pra que a gente venha a crescer cada vez mais e que as dificuldades que cada um está enfrentando não sejam maiores do que a sua fé. Ô meu pai, em nome de Jesus, fortaleça o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração pra que a gente atravessa essa tempestade, glorificando o teu nome e que a nossa vida, meu pai, seja um testemunho poderoso de alguém que está passando por lutas, mas que não perdeu a sua fé, a sua confiança. Senhor, salva a nossa casa, salva, senhor, os nossos negócios, salva, senhor, tudo aquilo que conquistamos até hoje, proteja, senhor, tudo aquilo que veio do senhor pra nós. Em nome de Jesus, meu pai, que nós sejamos agora fortalecidos, encorajados a continuar falando de Jesus, que não seja o momento de reclamar, que não seja o momento de ficar falando mal dos outros, do governo, mas que seja o momento de pregarmos o evangelho da salvação e que o senhor, meu pai, possa fazer milagres assim como o senhor fez na igreja de Atos. Faça milagres através de nós, senhor, e que os nossos olhos contemplem as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, foi maravilhoso participar com vocês nesse momento de oração e eu venho pedir agora que você compartilhe esta oração, esta mensagem, busque se lembrar aí de alguém que você ainda não compartilhou, alguém que você ainda não enviou ainda esta oração, eu tenho certeza, Deus vai te usar na vida dessa pessoa, ainda que ela não te responda, ainda que ela não demonstre, o senhor promete que a palavra dele não voltará vazia, amém? Vamos começar com a mensagem de hoje. Você está passando por algum momento difícil? Eu acredito que sim, né? Mas eu sei que tem pessoas que estão passando por situações que parece que nunca se resolvem. Às vezes pode ser uma crise no casamento, problemas com os filhos ou até mesmo dentro do nosso próprio coração e em outros casos pode ser que essa crise esteja acontecendo na sua família, algum familiar que está doente, é algum problema financeiro tão grave que está abalando todo mundo. A questão é o seguinte, seja como for, os períodos de crise sempre trazem medo, insegurança e geralmente nós nos perguntamos e o que que vai acontecer agora? Como eu vou sobreviver a tudo isso? Como eu posso reconstruir a minha vida e recomeçar? É assim que muitas vezes nós nos perguntamos. Eu sei que tem pessoas que elas focam tanto no problema que elas já começam a pensar que chegou o seu fim, que terão que deixar os familiares, eu sei que isso acontece. Na maioria das vezes as pessoas pensam pelo lado negativo, talvez porque elas ouvem muitas notícias nos jornais, nos sites, na TV, pessoas pessimistas ao seu redor, mas a verdade é que no geral, irmãos, as pessoas são muito pessimistas e pra isso eu quero contar pra você uma história de algo que aconteceu na época de Jesus. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus enviou o Espírito Santo e então começou a partir dali a igreja, a igreja de Cristo. E a Bíblia conta que nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos passaram por uma crise enorme. Os líderes da igreja foram presos, alguns foram mortos e o primeiro mártir, ou seja, a primeira pessoa que morreu por causa da sua fé em Jesus, foi um homem chamado Estevão. A Bíblia conta que ele foi morto cruelmente, apedrejado e depois que Estevão morreu, os inimigos do cristianismo, inclusive o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor de cristãos, eles começaram a perseguir todos, invadindo suas casas, aprisionando todos que podiam. E eu quero que você imagine o desespero das famílias. Imagine as pessoas tentando a todo custo, proteger suas esposas, seus filhos, de homens cruéis, homens que maltratavam cristãos com muita violência. E hoje em dia, isso infelizmente ainda acontece. A perseguição nunca foi tão forte como nos dias de hoje. E a pergunta que fica é, aonde estava Deus? Por que que Deus permite tudo isso? Meus irmãos, o senhor sempre está no controle, ele continua sendo um Deus de amor, um Deus que nos ama, mas ele permite que venha as crises, pra que a gente fortaleça a nossa fé no senhor, pra que a gente amadureça, se torne mais parecido com Jesus. Então, se você tem passado por lutas, por momentos de dificuldade, saiba que existem milhões e milhões de irmãos espalhados pela terra que estão passando pelas mesmas lutas que você. E voltando aqui pra história, o que você faria numa situação dessas? A maioria daqueles cristãos, sabe o que eles fizeram? Escolheram fugir para regiões distantes, levando poucos pertences. Outros, talvez, conseguiram carregar apenas a roupa do corpo ou algum dinheiro. E eles estavam apavorados, se sentindo desprotegidos e muito tristes. Ou seja, parecia que eles tinham sido vencidos pela crise. Parecia que o inimigo é quem estava no controle de tudo, mas não é verdade, porque uma coisa não foi roubada deles, a sua fé, a sua esperança. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo começou a encorajar cada um dos cristãos, ao ponto deles falarem de Jesus aonde quer que eles fossem. E enquanto isso, eles começaram a experimentar o cuidado de Deus na sua vida e eles viram muitas pessoas se convertendo, milagres acontecendo e o nome de Deus foi glorificado no meio daquela situação. Eu quero ler pra você o que está escrito em Atos, capítulo oito, o versículo quatro, sete, o oito. Vamos ver o que o escritor Lucas escreveu sobre esse momento. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha isso, irmãos, que maravilha. Aquela crise realmente não foi nada fácil, mas Deus usou aquele momento para levar salvação, cura e alegria a muitos lugares. Da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, você precisa encarar essa fase difícil da sua vida com esperança. Comece a olhar a situação com os olhos da fé, porque pode ser que esse momento vai demorar a passar, pode ser que a sua crise seja na área física, emocional ou espiritual. Vai ser um momento muito difícil, mas você precisa testemunhar o poder de Deus como você nunca viu antes. É nessa hora que o senhor está contando contigo para dar um bom testemunho na tua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você for. Deus conta com você, você precisa começar a enxergar essa situação numa visão espiritual, crendo que não existe crise maior do que o poder de Deus e eu costumo dizer o seguinte, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos com Jesus, o senhor continua no controle de tudo e ele com certeza vai usar essa crise, esse momento de dificuldade para a glória dele, amém? Então, lembre-se disso, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros da sua vida, a atitude mais sensata é você confiar em Deus, porque quando nós entregamos a ele as nossas preocupações, não existe nada que possa nos parar. Às vezes a gente foca tanto no problema, na escassez, naquilo que está faltando e deixamos de nos alegrar com as promessas de Deus. Oh, meus irmãos, se existe uma coisa que Deus não se agrada, é da nossa falta de fé, porque nós não temos motivos pra duvidar, não temos motivos pra nos entregar diante dos problemas. O apóstolo Paulo disse, nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás na sua decisão, mas nós somos daqueles que creem e que recebem a salvação, amém? E a Bíblia diz que a recompensa deles terem mudado a sua atitude diante da crise foi que houve muita alegria na vida deles, muitos milagres aconteceram e às vezes os maiores milagres vão acontecer justamente nesses momentos de dificuldade. Então, agora eu quero fazer uma oração por você, nós vamos pedir que Deus abra as portas na sua vida, que Deus possa colocar a mão e que principalmente ele faça a vontade dele. Não adianta nós queremos forçar a Deus a cumprir a nossa vontade, a fazer aquilo que está no nosso coração, Deus sabe o que é melhor. A Bíblia diz que ele tem prazer em nos abençoar, que ele é um pai perfeito, um pai que nos ama, que sente compaixão de nós. Então, saiba que se você tem um sonho, você tem um sonho. Deus. Deus, Deus, Deus. Deus, Deus, Deus. Legenda Adriana Zanotto